Olá, minhas divas e divas! Gente, começando mais um Diário de Tentantes pra vocês, tá? Bom, primeiramente, deixa seu like nesse vídeo, se você gosta muito de Diário de Tentantes. Se inscreve no canal e ativa o sininho, tá, gente? Porque quando vocês ativam o sininho, vocês recebem notificação de vídeo novo. Eu tô postando três vídeos aqui na semana no canal. Então, toda vez que você se inscreve no canal e ativa o sininho, você recebe o YouTube, né, te avisa quando eu posto vídeo novo aqui no canal, tá? Me segue também no Instagram, que é Verônica Ralha, e eu tô todo dia lá no Instagram batendo papo com vocês. Bom, vamos lá. Eu, na realidade, eu não sei se eu vou postar esse vídeo pra vocês do Diário de Tentantes. Eu tô querendo finalizar, né? Não sei se eu já vou ter finalizado o Diário de Tentantes no canal, eu ainda não sei muito bem. Mas eu tô querendo finalizar porque, assim, as experiências com teste de ovulação, teste digital, experiência, as diversas experiências, eu acho que a boa parte eu já contei, né? Mas, enfim, eu tinha falado pra vocês que a minha ultrasseriada não deu certo, né? Eu não consegui engravidar, minha menstruação veio, eu fiquei bem triste, chorei, fiquei deprê. E não consegui engravidar com a ultrasseriada. Eu fiz a primeira. A primeira nem contou muito, né? Porque a primeira eu ainda tava com hormônio HCG no corpo e desregulou tudo e eu ovulei. Logo depois de cinco dias a minha menstruação veio. Então, assim, tava tudo embaralhado. Então, até a doutora Mônica falou, Verônica, essa nem conta, porque como você ainda tava com hormônio da gravidez no corpo, não deu certo por isso, né? Você teve uma fase lútea curta e, por mais que o óvulo fecundou, ele foi na menstruação porque o corpo tava, né? O ciclo tava desregulado. O que contou mesmo foi a que eu fiz no ciclo passado, né? A gente fez, o ciclo regularizou, tava tudo ok, mas eu não engravidei. E aí, gente, eu tô dentro do carro agora e já tô pronta pra ir na doutora Mônica. Hoje eu tenho a minha terceira ultrasseriada, né? Segunda, né? Porque, como eu falei, a primeira não contou. E hoje eu vou fazer mais uma ultrasseriada, mais um ciclo de ultrasseriada. Eu não sei se essa vai ser a última, ainda não sei, né? Vamos ver. Eu confesso que acho que nem precisa eu fazer sempre, porque agora eu já conheço o meu corpo. Inclusive, eu tenho certeza que meu folículo já tá prestes a se romper porque hoje eu senti uma dor do lado esquerdo e tive muco clara de ovo. Então, quando isso acontece, daqui a dois dias eu ovulo. Então, eu tô prestes a ovular, né? Coloca aí o 24, 48 horas pra ovular. E hoje a doutora Mônica falou, não, vem... E hoje eu... Mas que eu não sei que dia é hoje do ciclo. Vou deixar aí. Acho que é o 11º, 12º. E já tava marcado já pra hoje, né? A doutora Mônica, quando eu falei pra ela que a menstruação tinha vindo, ela, ó, então dia 22 de julho, que é hoje, você volta lá na clínica que a gente vai ver esse folículo, né? A gente vai começar. Se eu não me engano, hoje é o 11º dia do ciclo. Vou deixar aí. E aí é isso, né, gente? Tô iniciando esse diário de tentantes pra falar isso pra vocês. Vou recomeçar novamente mais um ciclo de coito programado, né? De ultrassereada. Lembrando que eu não tô induzindo nada. Não tô tomando medicação nenhuma pra induzir nada, tá? A gente só tá olhando mesmo o folículo pra gente saber o dia exato que o óvulo vai sair. E é isso, gente. Mais um ciclo. Quero muito que seja o último ciclo. Quero muito, muito, muito que seja o último ciclo. Quero muito que dê certo. Quero muito conseguir engravidar nesse ciclo. E vamos ver no que vai dar. E a gente vai ver, né, se a gente vai fazer outras vezes ou não. Se não der certo, né? Quero muito que vocês torçam por mim. Eu tô pensando em comprar um teste de ovulação também. Não sei se eu compro também um teste de ovulação. Pra fazer junto com... Pra saber o pico de LH. E no caso eu tenho que fazer hoje, né? Porque eu já vi hoje o muco clara de ovo. E outra coisa também que eu ia falar com vocês. Mas quando chegar em casa eu mostro. O Márcio comprou o remédio que o médico tinha passado pra ele. Quando ele fez o espermograma. E aí ele não tinha comprado. Aí ele resolveu comprar. Eu esqueci o nome do remédio. Mas eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa. O Márcio também comprou a maca peruana. Ele também tá tomando a maca peruana. Depois eu vou mostrar pra vocês. Começamos o ciclo assim, né? Com o Márcio comprando essas medicações. Eu acho que é Androstem o remédio que ele comprou. E a maca peruana. Tá tomando direitinho, bonitinho, certinho. E hoje vou fazer a minha primeira ultrasseriada. Pra saber como que tá esse folículo, né? Eu acho que no fim de... Hoje é quarta-feira. Eu acho que lá pra sexta, sábado, eu vou tá ovulando já. Sexta, sábado, domingo. Sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Eu devo tá ovulando. Então é isso, gente. Bora lá. Olá, Dibas. Ih, gente, meu relógio todo torto. Gente, deixa eu contar pra vocês. Acabou que eu esqueci. Reparem minha cara não, tá, gente? Que eu acabei de vir de uma limpeza de pele. Tô sem maquiagem nenhuma. Só com essa máscara aqui. Então, deixa eu falar com vocês uma coisa. Acabei que ontem eu saí da doutora lá, da ultrassonografia. E... E não contei pra vocês, né? Pera aí, deixa eu enganar aqui. E não contei pra vocês como que foi. Eu acabei esquecendo. Então, a doutora Mônica fez a ultra em mim. E tem um folículo do lado esquerdo, medindo 11 milímetros, né? E aí, tá batendo certinho com o meu aplicativo. O meu aplicativo diz que eu devo ovular lá pra sábado, domingo, no fim de semana. E como ele tá do tamanho... Ele tava 11 pra 12 ontem. E geralmente cresce 2 milímetros por dia, né? Então, hoje... Hoje... 13, 14... Amanhã, 15, 16... Sábado, 17, 18... Domingo, 19, 20... Segundo, 21, 22. Então, assim... Bem provável que eu ovule mesmo. Ou de sábado pra domingo, ou domingo pra segunda, né? Só que amanhã eu vou voltar lá de novo. Pra eu fazer uma outra ultra. Pra gente ver. E aí eu conto pra vocês. Eu acabei de comprar agora na farmácia. Teste de fertilidade da Confirme. Eu fiz com vocês o da Nidys. Fiz da Clia Bluer. E agora eu quero testar esse aqui, ó. Confirme. Da Confirme, tá vendo? Confirme fertilidade. Vem 10 testes. Eu não comprei o da Clia Bluer, esse ciclo, porque eu tô fazendo ultra seriada. Então, eu não achei necessário. Sem contar que é muito caro, gente. Aumentou muito. Tá 120 reais o teste de ovulação da Clia Bluer. Assim, talvez, quando acabar esse aqui, eu compro de novo o da Clia Bluer. Mas como eu tô fazendo a ultra seriada já com a doutora Mônica, eu já sei... Eu já vou saber que dia eu vou ovular. Eu vou fazer o teste só pra dar uma acompanhada melhor, sabe? Porque eu quero saber quando que vai sair o pico de LH. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então, então... Deixa eu mostrar pra vocês o que eu... Hoje eu fui na... Na drogaria Venâncio, né? Eu até acabei de gravar agora um vlog aqui pra vocês, ó. É... Das coisas que eu comprei no Amigão. E aí, né? Dentro dos diários tentantes, eu já falei pra vocês que... Ah, tá aqui. Eu comprei isso aqui pro... Pro geros tentantes. Comprei o teste de fertilidade. Vocês viram, né? Que eu já mostrei. Ó. O teste de fertilidade da Confirme. Eu vou fazer junto com a ultra seriada, né? Lá pro fim de semana, quando o óvulo estiver perto de sair. Eu vou fazer junto. Eu vou fazer um teste de... De ovulação pra acompanhar junto, né? Junto com a ultra seriada que eu tô fazendo com a doutora Mônica no C.D. Comprei também um teste de farmácia, né, gente? Já compro logo. Ó, esse aqui da... Gente, tava super baratinho na Venâncio. Tava 6 reais. Geralmente eu compro por 10, 15, sabe? Eu falei, ah, vou levar, né, gente? Só que eu tenho que me segurar, né? Porque toda vez que eu tenho o teste em casa, eu quero fazer o teste antes... Bem antes do atraso. Mas eu confesso que esse ciclo eu tô bem tranquila. Então eu acho que eu não vou fazer... Assim, eu acho, né, gente? Não confio em muito. Então, o que eu quero mostrar pra vocês também? Olha só. Eu encontrei esse suplemento alimentar de óleo de linhaça, óleo de prímula e óleo de borragem. Em cápsulas. Tava super barato. Tava R$29,90. Na drogaria Venâncio. Uma seguidora minha chegou a comentar em um vídeo do Diário de Tentante aqui no canal. Que ela disse que o marido dela tava tomando maca peruana. E ela tava tomando óleo de prímula. E que no mês seguinte ela engravidou. Vocês acreditam que isso ficou na minha cabeça? Ela escreveu aí no comentário. Eu acho que foi até no Diário de Tentante da Clia Bluer. Ela falou, Verônica, eu tomei óleo de prímula. Meu marido tomou maca peruana. E eu tô grávida. Engravidei no mês seguinte com óleo de prímula. Isso ficou na minha cabeça, gente. E aí... Mas eu tinha esquecido. Andando, né, pelos corredores lá da drogaria Venâncio. Eu tava até procurando o teste de fertilidade. Eu dei de cara com isso aqui. Sério, foi muito por acaso. E eu lembrei do comentário que a seguidora deixou pra mim. Eu falei, caramba, eu acho que foi isso aqui que ela tomou e tal. E aí eu tenho até andado pesquisando na internet. Parece que é muito bom, né? A gente tem que tomar até o período fértil. Né? E assim, já tô próxima do período fértil, né? Mas... Eu vou tomar, gente. Vou começar a tomar agora isso aqui. E vamos ver no que vai dar. Se vocês têm alguma experiência com óleo de prímula, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Tá? Andei pesquisando no Google bem rápido e vi que funciona. É muito bom. Várias mulheres conseguiram engravidar tomando óleo de prímula. Né? Eu ainda vou me aprofundar mais nisso e depois eu venho contar pra vocês. Tá? E basicamente foi isso. Eu tenho que mostrar pra vocês também, né? O que o Marcio tá tomando, né? Calma aí. Ó, gente. O Marcio tá tomando esse aqui, ó. Androstem Uno. Tríbulos terrestres, né? Esse medicamento aqui, o médico passou pro Marcio ano passado, quando ele fez o espermograma dele. Só que o Marcio não comprou o remédio. E agora, esse ciclo aí, ele decidiu comprar. Ele já tá tomando desde o início do mês. Ele tá tomando isso aqui e a maca peruana. Então, ele tá tomando a maca peruana e o Tríbulos terrestres, tá? É o primeiro mês que ele começou a tomar. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? É uma cápsula por dia. A maca peruana é duas. E ele também tá tomando vitamina E e ácido fólico. O Marcio também tá tomando esse aqui, ó. O Marcio tá tomando o Zafolate junto comigo. Esse medicamento aqui, a minha médica me passou, tá? Esse aqui é o meu ácido fólico que eu tomo. Que na realidade é o metifolato, né? A minha doutora me passou esse aqui, ó. Eu tomo esse aqui já há um tempão, desde o ano passado. Eu tomo o Zafolate. E ele é bem completo, porque ele tem o ácido fólico, tem a vitamina E, vitamina 6, vitamina 12. Né? Ele não é um ácido fólico puro, não. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó. Na parte de trás aqui. Não vai focar, mas, ó. Tem vitamina B6, vitamina E, B12 e ácido fólico. Esse aqui é o meu ácido fólico que eu tomo. E o meu maço também tá tomando. E aí É o meu ácido fólico que eu tomo. Então, o meu ácido fólico é o meu ácido fólico. Então, o meu ácido fólico é o meu ácido fólico. Então, o meu ácido fólico é o meu ácido fólico. E aí